Isola que eu to ganhando aqui atrás Tem cara na varanda aqui Brancada Passagem Pô Vamos isolar em baixo ali? Vamos isolar em baixo e a gente entra em cima Alguém se matou Ah, abriu a porta cheio? Eu acho que não né cara Ué? Olha isso aqui mano Eu nem carreguei Como é que eu morri? Desgraçado Olha todos eles aqui Como é que eu morri ali? Explodiu Encostou na porta e explodiu Infelizmente tivemos uma baixa aqui Cadê a arma dele? Caralho moleque jogando um pod aqui velho Caralho moleque Esse aqui tá me lembrando O bagulho do Daquele índio do discord O que? O que? O índio do discord O que? O cara fazendo live Deve ver a polícia atender ele Eu já sabia no mandato de busca da operação feira Eu já sabia no mandato de busca da operação feira Eu já sabia no mandato de busca da operação feira Mas vocês vão conduzir até a operação feira Você tá preso? Sim Eu tô preso Desculpe Coça, perfeição Tá bom? Vamos lá Largo mais um lá no fundo Lá no fundo Ohhhhhhhh Bem na cabeça, também na cabeça Que isso, cara? Jogaram strap no pé da gente, galera Calma Tem fantasmas, abre a porta Vamos lá, comente Mataram Quem morriu aqui? Gatou? Gatou essa arma Estou saindo Puto suas mãos no seu rosto O Walter White, mano! O Walter White Tem cara aqui Não, não tem na arma de estado Tem alguém aqui Não tem nada pra cá Tem nada pra cá Agora a gente pode descer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mano, não tem RP Esse cara tá mandado Não tem RP Uma criança drogada É uma criança drogada Toda vez ele fica impactado Ele fica com um assassino Aqui, gente Ele sempre dá uma comentada Que isso, cara Nunca viu Vai pra lá Caraca, o Shin começou a rir na hora Veio Essa drogada aqui Ele começou a rir Olha o barulho da chuva batendo no telhado Que interessante A gente vai A gente vai dois embaixo Vamos cunhar as duas pra debaixo E aí sobe o resto na escada Mas espera, espera Mais informação aí Bora, bora Informação Mais informação Mais informação Mais informação Mais informação Na luz aqui Atrás de vocês Atrás de vocês Ajuda a gente com faca aí Ajuda a gente com faca aí Legou a faca Legou a faca Legou a faca Legou a faca Tire E aí E aí E aí E aí E aí